É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto não mudará O que quer me dar? É demais, é pesado Não há paz, o que quer de mim? Irreais, espetativas desleais That's it, there's no wait It's over, love, I never let you say It's only words, and when I feel, I won't change O que quer me dar? É demais, é pesado Não há paz, tudo o que quer de mim? Irreais, espetivas desleais Mesmo se seme, quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha A um desenconto, veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais Now we've got to hold yourself I want to get the cure for this person who invites you There is a disconnection See from this point of view There are so many special people in the world So many special people in the world In the world All you want, all you want O que quer me dar? É demais, é pesado Não há paz, tudo o que quer de mim? Irreais Não há paz持 Entonces, você quer que você fale Não há paz E s missão? I want toろう Eu me saib Ide para não Eu me acordou Eu uma paz Eu me estτηco Eu me encontrei Do 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 Ma-points, do 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 La-la, ia-a-a- gaming Sai de mim ne Sai de mim, sai de mim Sei de mim, eu vou